Bem, Soares chegou oficialmente no Atlético de Madrid e uma homenagem pra ele nessa despedida do Barcelona é mais do que justa, né? Vocês já pararam pra pensar quais foram os melhores jogadores que já dividiram o campo com esse Dentus Uruguaio? Assim, desde o começo, você sabia me responder? Então vamos fazer aqui um Dream Team dos amigos do Luizito Soares pra continuar essa série depois daquele vídeo do CR7, né? Eu sou o Lucas Figueiredo, esse é o Futebol Brasil, então bora pro vídeo. E eu acho legal já começarmos com polêmica, né? Pro negócio pegar fogo mesmo. Qual foi o melhor goleiro que já jogou com o Soares? Na história, assim, você sabe me dizer? Porque, ó, teve o Pep Reyna no Liverpool, Ter Stegen no Barcelona, mas aqui eu já vou usar a carta na manga que de cara eu vou colocar Jean Oblak nesse time, afinal, o Soares é jogador Atlético de Madrid, né? A verdade é que a briga séria só seria entre o alemão e o esloveno, mas tenho, nos últimos anos, ficado propenso a achar que o Oblak é um goleiro mais seguro. O mais seguro do mundo, na verdade, aquela consistência essencial que qualquer guarda-redes precisa. Então, vai ser ele nesse time, o time Amigos de Soares. Na lateral direita, já temos uma escolha um pouco mais fácil, já que mesmo passando por grandes times, vai ser difícil nesse ponto qualquer um bater o Daniel Alves no Barcelona, né? Não teve pra ninguém, ó, foram apenas dois anos jogando juntos no time catalão, mas já rendeu uma Liga dos Campeões em um dos elencos mais fortes da história do clube. Dani fez por merecer essa vaguinha aqui. O fato é que, no quesito laterais, os parceiros de Soares deixam um pouco a desejar. Não só na lateral direita, não. Se formos pro outro lado, por exemplo, quem que a gente poderia escolher que não seja o Alba, né? Por tanto tempo, um dos melhores do mundo, não tem jogador do Liverpool, Ajax ou da seleção uruguaia que chegue aos pés dele. Mas, lembrando aí que se você tiver uma opção melhor que essa, coloca aí na caixa dos comentários, pra gente conversar. Vamos ver se vocês são bons de montar um elenco forte. Ah, e também vamos ver se vocês lembram de todos os jogadores que jogaram lá do Uruguai, né? Quando a posição é na zaga, já temos bem mais opções fortes e competitivas. A minha primeira escolha é do Uruguai, o Godin. O defensor da seleção nacional durante três Copas do Mundo, inclusive na histórica campanha de 2010. O zagueiro, que hoje tá no Cagliari, fez história justamente no Atlético de Madrid, time do Luizito Soares no momento, né? Godin foi o melhor zagueiro da Champions League por três anos seguidos, mesmo sem nunca ganhar uma. Capitão da seleção e um dos grandes da história do futebol. Já do lado dele, eu vou novamente de Barcelona, Gerard Piquet. Olha, eu sei que é uma escolha um pouco mais complicada, porque apesar de ter chegado em 2014 no Barça, o Soares não jogou, por exemplo, com o Puyol, que tinha acabado de se aposentar. E na passagem para outros clubes, como o Liverpool e a Jax, muitos bons zagueiros até dividiram o campo e o uniforme com o Uruguai. Jamie Cargar, dos Reds, foi um deles. Um dos grandes zagueiros da história do clube, jogador de um time só, que foi por muito tempo uma das referentes na posição da Premier League. Poderia citar também o ídolo do São Paulo e da seleção uruguaia, Diego Lugano, que vestiu o manto da Celeste ao seu lado por várias partidas, inclusive na Copa de 2010. Mas Piquet ganha principalmente quando a equisita é sucesso, resultado. Então, vamos de marido da Shakira mesmo. Já o meio campo, que também é recheado de grandes nomes, mas por azar de muitos deles, temos o Barcelona de 2015, né? Aquele time tinha jogadores que nunca vão ser substituídos de verdade. E a dupla central tem dois deles, Xavi e Iniesta. Isso é uma coisa meio batida, né? Toda vez que o assunto é melhor dos meio campistas, eu caio na insistência dos dois espanhóis. Mas eu não acho que aqui ninguém discorda de mim. Só que aqui, nós temos apenas dois dos três que podemos selecionar para a nossa meiuca, o que nos dá grandes possibilidades para esse elenco. Eu vou pela história, idolatria e técnica. Afinal, se a gente tem Xavi e Iniesta no meio, eu preciso de alguém que consiga acompanhar, né? E aqui, eu tô falando de Gerrard. O inglês que dominou o meio dos Reds por infinitos anos e por, muitas vezes, o meio de toda a Premier League, né? Merece ser lembrado nesse Dream Team. Outra opção seria usar o Iniesta mais recuado e colocar a Diego Forlan como meio atacante. Jogando atrás do centro-avante, como jogou por tantas vezes, por exemplo, na Copa de 2010, onde, inclusive, ganhou o prêmio de melhor jogador da competição. Forlan também dividiu o uniforme da Celeste com o Soares. E deve um pouco a Luizito essa glória da ótima campanha daquele ano, né? Porque, se não fosse a mão salvadora do ex-Barcelona, Gana teria sido o último adversário daquela Copa do Mundo. Outro meio campo que jogou com o Soares, e talvez você nem lembre, foi Christian Eriksen. O dinamarquês que hoje tá na Inter de Milão foi do Ajax em 2010 ao lado do Luizito, em uma campanha que resultou com o título do Campeonato Holandês. E, ó, pra quem acha que é fácil assim o Campeonato Holandês, o Soares ficou quatro anos no clube e ganhou apenas uma competição nacional. Então, não é tão fichinho assim como, por exemplo, o Campeonato Italiano. É, eu fui polêmico? Ok, então eu troco. Bem, ele não é tão fichinho assim como o Campeonato Espanhol, que o Soares ganhou quatro vezes em cinco anos. Ainda não, não foi? Vou tentar mais uma vez, vai. Ele não é tão fichinho assim como, por exemplo, o Campeonato Francês. Acho que dessa vez vocês aceitam, né? O Soares também jogou com a Rascaeta, principalmente na Copa do Mundo de 2018. Não sei se vocês, flamenguistas, lembram. Mas lógico que não vai ser Eriksen nesse time. E nem a Rascaeta, né? Eu fico com o Gerrard mesmo. Olha, a Meiuca ficou forte e eu quero aqui a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Prefere o Furlan mais avançado ou o Gerrard aqui mais secuado? Escreve aí embaixo pra gente nos comentários. Bem, é hora de falar de ataque e eu acho que vocês não vão nem deixar eu terminar o vídeo, né? É lógico que o ataque principal vai ser o MSN. Não tem, não existiu nos últimos anos, um trio tão forte na linha ofensiva. Principalmente com um meio desse. Mas vamos pelo menos olhar as outras opções, né? Suárez jogou no Liverpool lado a lado com o Felipe Coutinho. Foi por pouco tempo, mas os dois foram ídolos com a camisa dos Reds. Os dois também abandonaram a Anfield pra defender o Barcelona. Qual a diferença que pro Suárez deu certo, né? Na seleção uruguaia, Suárez jogou ao lado de Cavani. Por muitos jogos, viu? E também dividiu o espaço com o poderoso Louco Abreu, o melhor cobrador de pênaltis da história das Copas do Mundo. Só que não tem jeito, né? MSN é absoluto. Messi, Suárez, Neymar. E se eu fosse escolher alguém pro lugar de Suárez, provavelmente eu iria de Cavani mesmo. Bem, Dream Team dos amigos de Suárez ficou assim. E aí? O que você achou? Coloca aí embaixo nos comentários e lógico, cara, não esquece de deixar o like pra esse timaço. E também se inscreve. E clica no sininho pra não perder as novidades aqui do canal, né? Se você quiser ver vídeos anteriores, você também pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho